Música Pois é, esta semana trago os dois crossovers mais exuberantes aqui do nosso mercado, do segmento B. É o Toyota C-HR, que eu já tinha ensaiado previamente e que podem ter o link cá em baixo na descrição. O outro é o Mazda CX-3. Esta inclusive é a versão 2017. São os dois cinzentos, tem um cenário genial e basicamente ver qual dos dois é que me deixa a cabeça à roda. Os preços são absolutamente iguais, tanto do Mazda CX-3 como do Toyota C-HR. Este em particular, sendo caixa automática e tração integral, é um bocadinho mais caro, mas eu vou desprezar o preço desta configuração aqui para o ensaio. Porque tração integral do nosso país não acrescenta assim grande coisa, portanto, fazendo de conta que temos aqui um caixa manual e uma tração dianteira, com este motor diesel, em Portugal este carro custa mais ou menos 28 mil euros. Pronto, portanto, é um preço mais ou menos parecido com o híbrido da Toyota. A nível de espaço aqui interior, são crossovers, não é? E portanto, têm muito cenário, têm os tetos aqui sempre baixos. Eu sinto-me com mais espaço no Toyota do que propriamente no Mazda. Portanto, aqui o Toyota, apesar de ter este tablet aqui muito in your face, muito próximo, sinto-me mais espaçoso no Toyota. É verdade. Mesmo lá atrás, e nenhum deles é exemplar nesse capítulo, são um bocado apertados aqui nos bancos traseiros, ainda assim, mesmo com este teto que parece que desce aqui muito, o Porsche, sinto-me mais leve, mais espaçoso ali atrás. Apesar de ter estes vidros que podem ser um bocadinho costofóbicos, é verdade, aquele corte do vidro traseiro. Eu fiz uma viagem longa, acho que uma pessoa já sinto ali um bocadinho enclausurada, mas de espaço, este tem mais espaço. A nível de bagageira, o CX-3 tem 350 litros e ainda tem aqui este fundo falso por baixo, que dá para arrumar uma treininha extra. Já o CX-R tem 380 litros, pá, eu vou muito mais à grande, cabe aqui muito mais coisas. Podem só ser 30 litros, mas tem muito mais espaço. A nível de motores, o Mazda tem então 1500 com 105 cavalos, e este tem o motor 1800, que a gente já conhece da configuração do Prius, juntamente com o motor elétrico, que tem aqui uma potência combinada a mais ou menos 122 cavalos. A nível de consumos, a Mazda promete 4 litros na versão de tração dianteira, e 5.2 nesta versão de tração dianteira com caixa automática. A verdade é que eu tenho andado aqui com 6, 6.2 mais ou menos, portanto, 1 litro acima do que a Mazda anuncia. E ainda assim, 1 litro mais do que aquilo que eu estou a fazer com o híbrido da Toyota. Portanto, apesar de ser diesel, não estou a tirar proveito como estou a tirar na Toyota. O binário do híbrido dá sempre jeito no arranque. Ainda assim, eu estava em desvantagem, porque eu tenho a versão de diesel, tração integral e caixa automática, que é a mais na telévelas todas. Se fosse que caixa manual e tração integral, são praticamente 2 segundos de diferença, e aí já tinha hipótese para ganhar ao CHR. Mas com esta configuração, ele demora praticamente 12 segundos de 0 a 100, e o CHR demora 11. Daí a diferença aqui de uma canha. Para efeitos de barulho a bordo, eu vou usar um telefone com uma app para medir o ruído em decibéis. Não és propriamente o ruído que faz dentro de um carro, mas é só para ter uma comparação de um para o outro. Eu vou-me calar só um instantinho, está bem? Eu vou aqui a 50 km por hora, no mesmo alcatrão. Para fazer 60, 62. Vou agora só fazer aqui esta curva e acelerar a fundo. Andou-nos 72, por aí. Pronto. É mais ou menos o barulho de um motor diesel, que ainda assim é um motor muito bem sonorizado, segundo a Mazda. Tem aqui alguns atenuadores de ruído, e que tentam disfarçar um bocadinho o barulho desagradável que um diesel faz. Ora bem, então então, na mesma estrada, vou estabilizar aqui a velocidade a 50 km por hora. É ligeiramente mais silencioso. Para andar aqui dentro de 58 km. É mais silencioso. Mas a verdadeira, porque também tem aqui uma vantagem grande, que é o facto de também ir em modo elétrico e portanto não haver tanto ruído. Mas, como tem uma caixa CVT, e toda a gente diz que isto é uma verdadeira desgraça a nível de barulho, pois quando acelermos a fundo, vamos ver como é que é a aceleração a fundo, com o motor aqui a gritar em plenos pulmões, como é que é o ruído. Vou fazer aqui a curva e se é partir. 70. Portanto, segundo aqui o meu aparelho amador, a circular a 50 km por hora, sim senhor. É mais silencioso, claro, porque vai em modo elétrico, claro, não faz barulho. Mas depois, em plena aceleração, também é mais silencioso a mesma. Quem diria? A nível de feeling e condição, portanto, são dois crossovers, segmento B, portanto, são carros pequeninos, baixos. Neste, particularmente, vou um bocado de alto, o banco é alto, mesmo aqui na posição mais baixa, eu vou mais alto neste do que no Mazda, e portanto isso inerda-me um bocadinho mais, confesso. Portanto, em posição mais alta, mas para as senhoras e quem gosta de conduzir uma posição mais elevada, se calhar vão preferir este, porque estão mais elevados. Depois, a nível de feeling, é um carro que se conduz bem, é um carro leve, disfarça bem o peso que tem, gosto da mudança de direção que ele tem, o afinamento da suspensão também está muito bem, ao contrário do Mazda, que eu já não acho assim particular graça àquele setup de suspensão. E é um carro que depois acaba por ser tão silencioso aqui com a ajuda do motor elétrico, que depois torna a experiência da condução um bocado mais tranquilizante, não se anda mais aqui, sem pressas, sem chatices, sem preocupações, e é uma condição mais tranquila. Portanto, são dois carros que se conduzem na mesma maneira, bastante parecida, se bem que eu aqui no caso do Mazda, vou com uma posição de condução que eu gosto de mais, honestamente e pessoalmente, vou mais baixo, vou mais aqui na linha do volante, e isso para mim é um plus em relação ao Toyota, que vamos mais assim, a ver as coisas mais de cima. Portanto, eu gosto de ir mais no Mazda por causa disso. Final do dia, dois carros muito parecidos, mas ao mesmo tempo muito diferentes, o Mazda com 4,20m, é um bocadito mais pequeno que o Toyota com 4,36m. Quem me conhece sabe que eu gosto muito da Mazda, mas hoje, aqui e agora, levo o Toyota, que foi aquele que eu gostei mais. Não posso despedir com uma segunda, até porque o Toyota tem caixa de variação contínua, portanto, despeço-me só até para a semana.